Olá, estou aqui hoje para decorrer sobre dois temas da odontologia contemporânea. Meu nome é Francisco, sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em implanta odontia pela São Leopoldo Mandic, e vou falar sobre esses dois temas que são pertinentes em relação à estética na vida de muitas pessoas e causam impacto significativo. O sistema CADICAM é um sistema computadorizado, usado hoje de forma rotineira para tratamentos estéticos com precisão e que impacta diretamente a vida de muitos pacientes numa excelência de estética. Como no caso da nossa paciente Nayara, fizemos esse procedimento em questão de 4 dias ou até menos, nós conseguimos devolver toda a estética dentária da arcada de forma muito precisa e harmônica. O segundo tema é sobre carga imediata, que é um procedimento rehabilitador, utilizando implantes. Esse procedimento nós fazemos no período de 4 a 7 dias, com pacientes que chegam em situações totalmente complicadas em relação à estética do sorriso e oclusão e conseguindo, através disso aí, devolver toda a estética e harmonia, não só dentária, mas facial desse paciente, de uma forma muito precisa e confortável. Para tratamentos de rehabilitação oral e tratamentos estéticos, estarei aqui à sua disposição, porque de um belo sorriso fazemos uma vida melhor.